Vamos falar também sobre eleições aqui em Fortaleza. Nova pesquisa Quest na capital mostra que Capitão Wagner caiu 7 pontos, José Sarto também caiu, no caso, 4 pontos, enquanto André Fernandes e Evandro Leitão cresceram 7 pontos percentuais. A nova pesquisa Quest, divulgada ontem, quarta-feira, sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, mostra que o candidato Capitão Wagner, do União Brasil, tem 24% das intenções de voto. André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão aparecem com 21% cada um, e José Sarto está com 18%. Apesar dessas mudanças, o crescimento indica ainda um empate quádruplo, dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Os resultados da pesquisa estimulada, aquela em que os nomes e o partido dos candidatos são apresentados aos eleitores, mostram que Capitão Wagner teve uma queda, acentuada de 3 pontos percentuais, em comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 22 de agosto, indo de 31% das intenções de voto para 24%. Os candidatos André Fernandes e Evandro Leitão, que apareciam ambos com 14% na última pesquisa, cresceram para 21% das intenções de voto, cada um deles no caso. O atual prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto, oscilou negativamente dentro da margem de erro, indo de 22% na última pesquisa para 18% no levantamento divulgado nesta quarta-feira de 11. Para analisar então esses números aqui com a gente, recebemos...